A temporada de Velocidade na Terra vai começar em São Francisco do Conde no próximo final de semana. A prova vai homenagear o inesquecível Lelo Bala. Você não pode perder e é de graça, hein? Adrenalina em alta e muita emoção na pista. Vai começar a temporada 2017 da Velocidade na Terra. Os carros vão para a pista do circuito Lelo Bala em São Francisco do Conde no dia 26 para as disputas da Copa Brasil de Velocidade na Terra, que vale também pela primeira e segunda etapa do Campeonato Baiano. As disputas serão nas categorias Turismo, Speed e Kart Cross, com cerca de 20 pilotos brigando pelas primeiras posições da competição em cada pedaço dos 1.660 metros de extensão do circuito, que levará o nome do piloto e dirigente esportivo a Aureliano Campos, o Lelo Bala. A prova será disputada em duas baterias para cada categoria, com os portões do Autódromo de Velocidade na Terra sendo abertos para o público a partir das 8 da manhã. Os treinos livres começam às 9 e as tomadas de tempo às 10 horas. Uma ótima infraestrutura será montada no local para atender ao público que comparecer ao evento. Barracas de comidas e bebidas levarão as delícias do Recôncavo Baiano para o local. Lá também terá áreas de estacionamento, banheiros químicos e muita música para divertir o público. O acesso é grátis e o público pode participar do sorteio de vários brindes, incluindo uma televisão. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível para trocar por um cupom numerado. Os alimentos serão doados para as pessoas carentes do município. A Copa Brasil de Velocidade na Terra e o Campeonato Baiano são organizados pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Automobilismo da Bahia, contando com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Sudesb, Petrobaía e Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Legenda Adriana Zanotto